Olá, vamos falar hoje sobre os mundos de Aldebaran, uma série de quadrinhos do brasileiro Léo, quadrinhos esse, história em quadrinhos, né, comics adulta, que não saiu no Brasil, de ficção científica, mas muito interessante, poderia facilmente virar uma série de um streaming, provavelmente vai virar um dia, ou pelo menos um desenho, porque a série é bem estimulante, na minha opinião, que gosto de ficção científica. Os mundos de Aldebaran, e o que eu vou falar sobre os mundos de Aldebaran? É que, lá, por uma série de contingências, tem um personagem, uma personagem, que não morre, que vive há 140 anos, com aparência de 30, com aparência de 35, 35, 40 anos. E, obviamente, eu não vou ficar, até para estimular as pessoas a lerem, né, essa história em quadrinhos, que não tem no Brasil ainda, tá? Ela não foi lançada ainda no nosso idioma, por nenhuma editora. até é uma boa dica, que vale, é uma série que vale a pena ter. Mas, por algum motivo, que só lendo vocês vão saber, essa personagem, ela vai viver, ela vai ter uma expectativa de viver milhares de anos. Então, a gente tem que interromper sempre, porque sempre, por todo canto, aparece alguma gravação de som, de música, né? E se entrar, o YouTube tem, não quer saber que eu não estou reproduzindo, é um som ambiente. Mas, eles cortam, e até, dependendo da música, o autor não autoriza, né? Como se a gente quisesse, realmente, estar colocando como fundo a música. Então, no mundo de Aldebaran, tem uma personagem, é sobre isso que a gente quer falar, que ela, vai ter uma, vai ter uma, ela já está há 140 anos, viva, com aparência entre os 35 e 40 anos. E, é mostrado, que ela está cansada. Volta e meia, ela tem surtos de depressão. E, outras pessoas, que estavam na mesma situação que ela, acabaram cometendo o suicídio. E aí, eu achei interessante, porque, é... Primeira coisa, que, se você que está assistindo esse vídeo, é espírita, sabe muito bem, Nós somos imortais, né? Nós somos imortais. E, então, o que levaria essas pessoas, a 140 anos, com um corpo saudável, totalmente funcional, em todos os sentidos, com aparência de 35, 40 anos, entrar em depressão? E aí, a gente percebe, a sabedoria, que é a nossa vida, né? Como tudo, é perfeito e sábio. Por quê? São 140 anos, vivendo, uma vida, uma mesma experiência, e repetindo, no caso, perseguições, padrões, que você não vê a solução, a curto prazo, ou a longo prazo. Então, a pessoa é colocada numa mesma vida, com os mesmos padrões, com as mesmas incompreensões, e o que é, também, uma coisa que acontece, todos os entes amados morrem, ela não. ou seja, ela não tem, ela tem, mas as outras pessoas não possuem isso. Então, cedo ou tarde, as pessoas em torno dela vão desencarnando. se ela tivesse, no caso, não tem, mas se ela tivesse filhos, os filhos envelheceriam, e ela não. Então, dentro da perspectiva, apenas da vida material, a gente começa a pensar, que viver 140 anos, como mostra naquela história em quadrinho, realmente, traria uma série de transtornos psíquicos, a longo prazo. por isso que, no nosso Neo, estou falando da realidade do nosso planeta, dentro das condições evolutivas, que nós conhecemos, enquanto seres humanos, não posso falar de realidades, que a gente simplesmente, não vive e não conhece. Mas, se nós falarmos sobre a vida no planeta Terra, é muito interessante, a gente perceber, que apesar de nós sermos imortais, nós, por termos uma vida, de 60, 50, 60, 70, 80 anos, e aí a gente desencarna, o processo de desencarne, é um reboot, no sistema, é uma mudança radical, de todos os processos, que nos levam, a novos aprendizados. então, nesse sentido, a sabedoria divina, é perfeita, porque a própria morte, ela é uma oportunidade, de reciclagem importante, em que todo aquele processo, que a pessoa estava inserido, desaparece, levando ela, a reajustes, resgates, reflexões, e renascimentos, renascimentos esse, que podem ser completamente diferentes, e aí, a pessoa renasce, num outro, num mundo material, numa nova encarnação, numa nova vida, com pais que, podem ser completamente diferentes, famílias que podem ser, completamente distintas, circunstâncias sociais, culturais, desafios, completamente diferentes, que vão dando a pessoa, que aproveita, oportunidade de crescimento, há de eterno. Então, a própria noção, de existência, do mundo físico, em que as próprias circunstâncias, culturais, sociais, econômicas, não se modificam, elas seriam, ao longo de 100, 150, 200 anos, provavelmente, isso é tudo uma hipótese, altamente deprimente. Então, como, apesar de nós, ninguém, nenhum de nós, quer morrer, obviamente. Todos nós queremos viver, e nem pensar, na hipótese da morte. Mas, olhando para esse personagem, de Os Mundos de Aldebaran, a gente percebe, que o próprio ciclo da vida, é perfeito. Porque, tudo tem o seu tempo, e, as experiências humanas, acabam se tornando, estimulantes, instigantes. sabedores, nós podemos, é, valores, sentimentos, é, dentro de nós, dentro do nosso aperfeiçoamento, sabedores, que, receberemos, exatamente, aquilo que tivermos dado, na próxima vida, e na existência, no mundo espiritual. Então, a sabedoria divina, ela é perfeita. A simples hipótese, de você, manter, uma vida, sem nenhuma mudança corpórea, sem nenhum depalpeiramento, e só você, né, não é coletivo, uma coisa, que te permita viver, duzentos, trezentos, quatrocentos anos, sem que você esteja, mobilizado, numa atividade, altruística, sem que você tenha, uma visão, muito mais ampla, que permita, entender, todo esse processo, seria extremamente, exaustivo, cansativo, angustiante, para a maioria, das pessoas, é importante, que a gente entenda isso. Isso poderia, não acontecer, obviamente, se a pessoa tivesse, que não é o caso, do quadrinho, conhecimentos espirituais, de ponta, como o conhecimento espírita, por exemplo. Pode ser, que isso desse a pessoa, uma outra perspectiva, mesmo vivendo, séculos e séculos, fica aí a sugestão, para a gente. Mas, dentro do que a gente conhece, das pessoas comuns, isso seria, provavelmente, não seria, não podemos dizer, aconteceria com todos, mas, provavelmente, grande parte, das pessoas, teriam, sérios problemas, psíquicos, que não conseguiriam, resolver, com facilidade. Então, a gente começa, a perceber, que vida e morte, são essenciais, para, o crescimento, do indivíduo, que a morte, não é uma punição, mas, é uma interrupção, de um processo, para iniciar outro, né? É uma reciclagem, de si mesmo, dentro do processo, da lei de progresso, que é um processo, de crescimento pessoal, de crescimento, como espiritualização, como ampliação, do seu cognitivo, sentimental, emocional, espiritual, em que você, começa a, ter, novas experiências, novas contingências, novas pessoas, novos aprendizados, ou repetições, do que não foi aprendido. Então, vida e morte, dentro dessa reflexão, dos mundos de Aldebaran, vida e morte, são essenciais, para a caminhada, evolutiva do indivíduo, ao contrário, do que nós, muitas vezes, pensamos, porque nós temos, milênios de visão, sobre a morte, a morte como punição, né, ah, aconteceu um acidente, no avião, morreram 200, sobraram 10, ah, graças a Deus, Deus livrou, essas 10 pessoas, mas as outras 200, foram punidas por Deus, né, a gente tem essa visão, né, de que, a não morte, é um privilégio, e a morte, é um esquecimento, de Deus, quando, o trínsito espírita, obviamente, qualquer pessoa, que tenha refletido, sobre isso, sabe que não é bem assim, morte não é punição, morte faz parte, de um processo, e essa história, em quadrinhos, essa série de histórias, em quadrinhos, mundos de Aldebaran, que são uma série, de histórias, elas, com esse personagem, elas me trouxeram, essa reflexão, de como seria, para a maioria de nós, anti-evolutivo, ficar 140 anos, com a mesma aparência, vendo as coisas acontecerem, vivendo na mesma cultura, no caso dela, obviamente, ela está sendo perseguida, e um dos motivos, porque ela está sendo perseguida, é porque ela tem, ela é a chave, para que isso seja fornecido, a outras pessoas, e ela vive, então, em fuga, em fuga, com outro companheiro, e o mundo, que ela vive, que é uma colônia terrena, no sistema de Aldebaran, está sendo dominada, por igreja, a história, a série é bem interessante, então, tem toda uma perseguição, porque eles perderam contato com a terra, e rapidamente, os religiosos, dominaram o lugar, e transformaram, os que não são da religião, inimigos e perseguidos, e aquilo não se modifica, aquilo vai se solidificando, cada vez mais, e levando a um esgotamento emocional, de quem vive, como ela, 100, 120, 130, 140 anos, então, fica aí essa reflexão, sobre os mundos de Aldebaran, sobre, como o processo, de não envelhecimento, e de não morte, há de eterno, pode não ser, talvez, porque a gente, só está fazendo, uma breve reflexão, pode não ser o ideal, e como a, sabedoria divina, ao fazer, que exista, vida e morte, num processo cíclico, em que nós, daqui a pouco, reencarnamos, passamos para uma outra experiência, no outro corpo, com outras, muitas vezes, até em outras culturas, como isso enriquece o ser, e como isso traz sabedoria, o próprio esquecimento, temporário, das outras vidas, nos ajuda, a dar, novas experiências, novas esperanças, desados, então, é isso, a série, mundo de Aldebaran, o quadrinista Léo, histórias bem interessantes, que para quem gosta de ficção científica, vale a pena conhecer. E aí,